Temos mais de 10 mil dispositivos e 10 mil colaboradores e ainda temos 5 mil adolescentes que fazem uso da infraestrutura. Hanswer é uma ameaça que lidamos constantemente aqui dentro da instituição. Nós lidamos com o dado do adolescente, então corremos o risco de vazamento desses dados. O último ataque de Hanswer que tivemos dentro da instituição... Esse dia foi um dia bem intenso para a gente, porque foi a primeira vez que a gente teve contato com esse tipo de ameaça. Bom, meu nome é Júlio Sionini, atuo na Fundação Casa há 23 anos, entrei aqui em janeiro de 2000. Bom, a Fundação Casa é uma instituição estadual do estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, que tem por missão primordial a execução de medidas sócio-educativas aos adolescentes. Bom, a instituição, ela possui 121 endereços hoje espalhados no estado de São Paulo. Temos mais de 10 mil dispositivos e 10 mil colaboradores para a realização de atividades sócio-pedagógicas. Então, temos um grande desafio. Hanswer é uma ameaça que lidamos constantemente aqui dentro da instituição. É um software malicioso que tem por objetivo sequestrar os seus dados por meio de criptografia e te subornar para conseguir esses dados de volta, te cobrar valores para recuperar esses dados. O último ataque de Hanswer que tivemos dentro da instituição, onde o usuário trouxe um dispositivo comprometido de sua residência e acabou incorporando dentro da nossa infraestrutura, o que comprometeu não só o seu dispositivo pessoal, mas também houve comprometimento dos dados armazenados dentro dos file servers dos servidores de arquivos da instituição. Nós lidamos com o dado do adolescente. O dado do adolescente é tutoriado pelo Estado, regido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, corremos o risco de vazamento desses dados. Esse dia foi um dia bem intenso para a gente, porque foi a primeira vez que a gente teve contato com esse tipo de ameaça. O usuário identificou um comportamento anormal do seu dispositivo e entrou em contato com o nosso time de primeiro nível, o nosso time de Service Desk, que rapidamente já escalonou o caso do nosso time de segurança da informação, em cibernética, onde a gente já teve a possibilidade de isolar o dispositivo infectado e também já ter uma ação corretiva para a recuperação dos dados, tanto do dispositivo pessoal, tanto dos arquivos armazenados em rede. Conseguimos isolar o host para não se estender em outros sistemas, em outros servidores críticos. Atuamos também com a recuperação dos dados criptografados e também a formatação do computador afetado. A fonte do ataque foi um USB, foi um pendrive, trazido pelo próprio usuário de uma informação corporativa que ele acabou realizando, confeccionando dentro da sua residência, trouxe esse dispositivo infectado para dentro da instituição e ao colocar dentro do dispositivo corporativo, dentro do equipamento corporativo, já houve a execução do handsword dentro da nossa infraestrutura. Conseguimos mitigar esse problema em um dia útil. Geralmente, o invasor, o atacante, procura vulnerabilidades no usuário. Através de engenharia social, geralmente algo que seja familiarizado para o usuário, como um e-mail de um contato da sua lista de contatos, um e-mail de familiar, através de propagandas. Bem, nós entendemos que o pagamento sempre deve ser a última opção, principalmente por três motivos. Primeiro, o cybercriminoso não dá garantia nenhuma de entregar a chave quando você faz o pagamento. Então, isso é um problema sério. Você paga e, no final das contas, não tem o restauro das informações que você teve sequestrado. Segundo, esse tipo de atividade costuma incentivar que outras sejam feitas da mesma forma, até porque a pessoa vai ter o retorno financeiro daquele tipo de ação. Então, isso no futuro vai servir de incentivo para que ele continue a perpetuar esse tipo de crime. E, no final, ainda você corre o risco de compartilhar informações financeiras com um cybercriminoso, que, no futuro, pode capturar essas informações e usar isso em um outro golpe, algum outro tipo de atentado, algum tipo de crime no futuro, um crime financeiro. Os cybercriminosos costumam explorar vulnerabilidades de sistemas. Então, sistemas que estão desatualizados e acabam deixando brechas de segurança é uma outra fonte para que eles tenham acesso aos recursos. E, por fim, existem os sites maliciosos, que já são sites infectados com códigos maliciosos, que acabam injetando na máquina do usuário a informação ou o arquivo corrompido que vai permitir o acesso à máquina. É importante a gente manter o ambiente sempre atualizado, com soluções eficazes para monitoramento do dado e também a prevenção para qualquer ativa de tentativa de ataque ou invasão. Sempre incentivar a conscientização, as boas práticas de mercado, a popularizar as informações a respeito de segurança de informação e segurança cibernética com toda a sua equipe e também com toda a sua organização, é fundamental. se inscrever no canal! Tchau.